Música Música Ai deixa que nós brincar Música 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 Vamos passar para ele nosso poder Aquele fusão burro Música 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 Eeeeee, para você! Nós somos todos amigos, se lembra daquela época que nós deu só o piseiro? É amigo, mãe! Então bora com isso e vamos botar só o piseiro! É o certo! Bora! Bora! Então puxe no piseiro papai! Bora cantar assim, ó! Parei no meu carro no posto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que zera que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar Parei no meu carro no posto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que zera que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar As mina vira, as mina desce Quando chega em locas Paniguete e rabetão Eu quero ver bumbum no chão Eu boto é pra descer Boto é pra dorar Que zera que tá bom e não tem hora pra acabar Eu boto é pra descer Boto é pra dorar Que zera sem limite tem mulher pra nós beijar Eu boto é pra descer Boto é pra dorar Que zera que tá bom Eu boto é pra descer Boto é pra dorar Que zera que tem mulher pra nós beijar Boto é pra descer Boto é pra descer Boto é pra descer Bora, Thiago volta pra descer Ação Essa vai estourar Vai O Wesley cd de milagres E assim ó Olha parei o meu carro no posto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que zera que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar Parei o meu carro no posto de gasolina Peguei meu paredão pra galera entrar no clima Que zera que tá bom e não tem hora pra acabar Whisky, Red Bull, cerveja não vai faltar As vina pira, as vina desce Quando chega enlouquece Pone, gueto e rabotão Eu quero ver o bumbum no chão Eu boto é pra descer, boto é pra atorar Que zera que tá bom e não tem hora pra acabar Eu boto é pra descer, boto é pra atorar Que zera sem limite tem mulher pra nós beijar Eu boto é pra descer, boto é pra atorar Que zera que tá bom, vai Olha que eu boto é pra descer Bota é pra atorar, que zera sem limite tem mulher pra nós beijar Chama, chama, vai Nada o transporte, locações de ônibus e Tepic, tamo junto Adesivo tem de tudo Bora Gabriel, estourou Os mais construtores Chama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau